Arte Fácil Agora vamos fazer o teto. A parte de trás. Em cima das rodas. E aqui. Alguns detalhes aqui em baixo. Finalizando a frente e as janelas. É um paralelograma. Consegue falar isso? Paralelograma. O que são paralelogramas? São figuras que possuem quatro lados e iguais lados. E o estepe atrás. E não se esqueça da parte de cima do jipe. Ótimo! Hora de pintar! Vamos começar com a cor preta para o centro das rodas. Tu-tu-tu-ru, tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu. Pronto! Agora o verde a seguir. E usaremos ele ao redor do preto. Mesma coisa do outro lado. Excelente! Agora o rosa. E aqui. Aqui. Vamos usar o amarelo a seguir. Ah, eu adoro escolher diferentes cores. E usarei o amarelo em cima de cada roda. E com o marrom para essas partes. Vamos usar de novo o verde para esses pequenos detalhes. Na parte da frente e atrás. Azul turquesa para as nossas janelas. Que formato é este? Isso mesmo é um quadrado! E este é um paralelograma. E agora o roxo! Minha cor favorita para pintar estepe atrás. E agora vou usar esse lindo azul royal. É mais escuro que o turquesa. Não é incrível o tanto de cores da mesma paleta que existe? Ótimo! E de azul na parte da frente. Que adorável azul royal brilhante! E pronto! E a seguir nós iremos voltar para a cor amarelo para os faróis. E a porta da frente. Pronto! E o restante dos jipe. E vamos usar o dourado. E a cor prata para as maçanetas das portas. E para as partes do teto. E o rosa, eu gosto de fazer as listras coloridas. E usarei o amarelo para combinar com as outras partes do jipe. E nós pintamos tudo! E nós temos... Um lindo e brilhante jipe! Bibi! Olá, crianças! Hoje nós iremos ensinar como desenhar uma linda e brilhante motocicleta! Isso mesmo! Você alguma vez já andou de motocicleta? Nós vamos começar desenhando a roda! Essa motocicleta será desenhada com diferentes formas geométricas. Linhas curvas, retângulos, círculos... Todos eles juntos formam a nossa motocicleta. Agora, se você achar que é muito complicado e achar que tem muitos detalhes no jeito em que estamos desenhando nossa motocicleta, você poderá sempre simplificar e fazer uma versão simples. Ou pausar o vídeo e copiar cada parte. Fazendo passo a passo, um por vez. Nós iremos fazer a parte da frente exatamente da mesma forma que a parte de trás. Então, vamos pintar! Nós iremos usar um lindo preto na roda! E dentro irá ser roxo! E verde! Nós iremos pintar cada parte da roda de turquesa! Alternando com o amarelo! Que lindo! A roda da frente pode ser exatamente igual! Você pode ser criativo nessa hora e usar as suas cores favoritas, alternando ou usando a mesma! Tudo depende de você! Agora, nós iremos usar o dourado para fazer alguns pequenos detalhes na nossa motocicleta! E o vermelho! Roxo, minha cor favorita! Você não achou a parte de trás da motocicleta parecida com foguete espacial? Está pronto para decolar para o espaço! Um lindo brilhante verde usaremos aqui! Essas cores combinadas ficam lindas, vocês não acham? Que lindo! Vamos seguindo a linha curvada até em cima e a seguir o azul turquesa! Então, escolha as suas cores, escolha onde colocá-las! A parte boa é de colocar vários detalhes no nosso desenho, que nós teremos várias opções para usar diferentes cores e usar o dourado, roxo, azul! E estamos fazendo uma linda motocicleta! E por último, mas não menos importante, vamos usar o amarelo! Essa cor realmente combina com outras cores mais claras e escuras! E pronto! Bom trabalho, crianças! Isso é incrível! Uau! Olha a nossa motocicleta! Ela é a melhor do mundo! Vamos dar uma volta! Oi, crianças! Hoje nós iremos te ensinar a desenhar e pintar um controle de videogame! Você está pronto? Vamos começar desenhando o círculo! Vamos desenhar o contorno! E depois os botões! E pequenos botões! Podemos desenhar uma cruz! Alguns círculos! E pequenos círculos! Círculos médios! Retângulos! É tão fácil! Você só precisa desenhar formatos diferentes! Algumas linhas! E pronto! Vamos pintar! Vamos começar com lindo amarelo! Um amarelo brilhante para parte do meio do controle de videogame! Qual é a sua cor favorita? Também acho! Eu amo todas as cores! Pintando ao redor dos formatos com muito cuidado usando um pincel pequeno! Cuidado para não pintar as linhas! Quase terminando! E... Pronto! E agora o rosa! Vamos pintar as bases! Que lindo! Eu amo esse rosa brilhante! É tão vibrante! Vamos pintar os botões no topo também! E do outro lado! Combinando com a outra base! Voila! O turquesa a seguir! Nós iremos pintar a nossa parte do meio! Eu gosto como essa cor combina com as outras! E os botões do meio! A parte de dentro! Agora vamos usar o vermelho! Com vermelho brilhante para os nossos grandes botões! Cuidadosamente pintando ao redor da cruz! E de roxo! Vamos pintar o segundo botão de roxo! Pintando ao redor dos círculos menores! Ao redor! E o marrom brilhante! Pintando ao redor dos nossos botões turquesa! Com o verde! Para as nossas listras! Absolutamente fantástico! Vamos para o outro lado! Isso! E o vermelho novamente! Por que não? Vamos pintar as linhas de cima de vermelho! Ele está super legal! Não é mesmo? E o turquesa novamente! Oh! Eu adoro essa cor para a cruz! E para os botões do outro lado! Mais só dois! E o botão do meio de rosa! E o verde! Para os nossos pequenos botões! E finalmente o azul royal para o nosso último botão do meio! E pronto! Nós temos o nosso brilhante e lindo controle de videogame! Olá, amigos e amigas! Tudo bem? Certamente muito bem! Hoje iremos desenhar e colorir uns degraus brilhantes! Sim, sim! Isso mesmo que vocês ouviram! Uma escada que brilha! E isso será possível graças a algumas tintas com purpurina! Estão prontos para começar? Então vamos lá! A primeira coisa que fizemos foi desenhar os degraus! E agora vamos começar a colorir! A parte lateral eu vou colorir de roxo! E agora vamos começar colorindo o primeiro degrau! O primeiro de rosa! E depois de verde! E o segundo degrau será colorido de laranja e verde claro! Muito bem! Assim! Com muito cuidado! Agora o próximo passo será colorir de azul escuro e amarelo! De fato estamos fazendo uma escada super bonita! Bem, vamos para o seguinte degrau! Para pintar com as cores rosa e azul turquesa! E agora para finalizar o último degrau com as cores vermelho e verde azulado! E assim, amigos e amigas, foi como desenhamos e colorimos uma escada! Ótimo! Olá, amigos e amigas! Como estão hoje? Espero que muito bem! Hoje vamos desenhar e colorir uma borboleta! Estão preparados? Então vamos começar! A primeira coisa que faremos será desenhar a borboleta! E será uma borboleta muito bonita com muitos enfeites! Então preste muita atenção! Muito bem! Agora a segunda asa! E agora vamos começar a colorir! E desta vez vamos colorir com tintas com glitter! Mas se não tiverem, tudo bem, não tem problema! Vamos desenhar essas partes de amarelo! Incluindo as antenas e o corpo! E agora iremos para outra parte com a cor vermelha! Isso mesmo! Assim muito bem! Com a cor verde vamos pintar a próxima parte da asa esquerda e da asa direita! E agora essas partes! E agora com a cor azul! Quem de vocês gosta de borboletas? Vocês já virão muitas em sua vida? Com certeza sim! Elas são uns animais muito, muito bonitos! Agora com a cor rosa! E roxo! Um verde um pouco azulado! E agora para terminar com a cor fúcsia! E foi assim amigos e amigas que desenhamos e colorimos uma borboleta! Até a próxima! Ei crianças! Vocês estão prontos para o Halloween? Vamos desenhar este morcego super assustador e colorido! O rosto e as orelhas pontudas! Olhos grandes e redondos! O azul! O nariz e um grande sorriso! Agora vem o corpo! Os pés também! E as asas do morcego super legais! Uau! Não foi tão fácil! E agora é hora de pintar! Dourado brilhante para o rosto! Olhos roxos! E vermelho para as orelhas, nariz e a língua! Azul para completar as orelhas! E rosa claro para a boca! E os dentes de prata! Vamos começar com rosa para as asas! Verde ficará ótimo no próximo! E agora um pouco de vermelho! Êêêêê! Parece ótimo e assustador! Vamos colorir o resto de azul! E roxo também. E os pés marrons. Não, morcego mais legal de todos! Feliz dia das bruxas para todos! Uh! É uma abóbora assustadora de Halloween! Vamos desenhar! O nariz, os olhos e um grande sorriso! E agora vamos desenhar a abóbora. Bem desse jeito! E por último, o caule! Por que não desenhamos algumas estrelas ao redor da abóbora? Apenas continue! Tudo em volta! Parece tão bom! Agora você está pronto para pintar! Vamos começar com o verde! E agora azul! Depois um pouco de rosa! E vermelho também! Para o centro! Vamos usar o amarelo! Sorriso roxo! Divertido e assustador! Vermelho para o nariz! E verde para os olhos! E o caule também! Vamos pintar todas as estrelas com cores diferentes! Primeiro o amarelo! Primeiro o amarelo! Depois roxo! E o azul! Algumas de azul também! Algumas de azul também! E o azul também! E o azul também! Isso parece incrível! E o azul também! O azul também! Que lindo! E as orelhas? Os olhos? Bochechas? E o rosto fofo do gato? E agora vamos desenhar uma figura oval. Esse gato fofo agora está sentado bem dentro. E então? Mais alguns detalhes da xícara. E a alça? Ah, que fofo! E a base da xícara? E o rosto da xícara? Sorrindo, é claro! Que xícara feliz! Vamos sinalizar com alguns detalhes. Patas. Manchas. Os detalhes da xícara. E um sorriso no gato. E os bigodes. E as sobrancelhas. Pronto para pintarmos! Sim! Vamos começar com o rosa brilhante. Vamos pintar o topo do chifre do unicórnio. E o amarelo. E o amarelo no meio dos chifres. E depois o turquesa. O turquesa vem a seguir brilhando. Ótimo! Vamos usar o vermelho. Vamos pintar a boca de vermelho. E com o rosa, vamos pintar o interior das orelhas. E as bochechas e o nariz. Ah, e as manchinhas. E as patas. Eba, que lindo! Vamos usar o amarelo novamente. O amarelo irá para a xícara. Olha que cor brilhante tem esse amarelo. Brilhante, ensolarado, colorido e feliz amarelo. Você não amou isso? Qual cor você gostaria de pintar a sua xícara? E que tal o dourado? Você pode fazê-la multicolorida. Que fascinante! Pode fazer como desejar. Seja criativo. E então, com o verde, iremos pintar dentro da xícara na parte superior. E na parte inferior, com o pêssego. E um pouco de roxo, abaixo do verde. E com vermelho, para a alça. Uau, isso está muito lindo! Que fantástico! O que vocês acharam, crianças? Vocês gostaram? Vamos usar de novo turquês. Eu amo essa cor. Ela é perfeita para o toque final. Lindo! E aqui nós temos um lindo gato unicórnio e uma xícara de arco-íris. Ei, crianças, adivinha o que é isso? Isso mesmo! É uma baleia! É isso que iremos desenhar e pintar hoje! Vamos começar contornando. Assim, e vamos fazer os detalhes. A barriga, a nadadeira... Agora faremos as linhas. Linhas curvadas... Linhas curvadas... O rosto... As bochechas rosadas... E as gotas de água que saem do buraco. Três gotas! Que lindo! Vamos pintar! Começando com o azul turquesa. Vamos pintar o nosso lindo corpo da nossa baleia. Você alguma vez já viu uma baleia? E que tal nos filmes? Você conhece alguma história que tem alguma baleia nela? E que tal... O Jonas e a baleia? Você conhece? Ele é engolido por uma baleia e sobrevive lá por um longo tempo e depois ele consegue sair de dentro dela. E que tal... Free Willy? Aquela que consegue voltar para sua família no oceano. Vamos pintar com muito cuidado no rosto. E pronto! Essas gotas de água podem ser azul turquesa também. Com o rosa agora, será para as bochechas rosadas, é claro. E com o roxo, vamos pintar o buraco que sai a água e as listras da barriga. E com o verde, nós iremos fazer um arco-íris na barriga dela. Por que não? Excelente! Vamos para o amarelo. Com que cor você costuma pintar a barriga das suas baleias? Vermelho? Ótimo! E nós temos... Uma linda e brilhante baleia! E nada para cima e para baixo no oceano azul! Uau! Olá, chiquis! Listos para dibujar um trompo? Dibujemos uma figura ovalada com um burrito arriba. E outro pequeno abaixo. Agora, fazemos líneas horizontais. E uma pequena agarradera arriba. Hora de colorear. Primeiro, plateado. Lemos o azul. Luego azul oscuro. Rojo. Azul claro. Rosa. Verde Amarillo Morado E para terminar, naranja Mira como gira ¿No te encantaría jugar con este bonito y colorido trompo? Para ver más, se inscreva no canal Arte fácil